Aí galera que assiste meu canal, assiste até o final aí que deu bom hein E aí galera, voltando aqui ó, entendeu? Acabei de fazer um vídeo e perdeu o vídeo também Tamo com o nosso mano aqui, o Renancito, é Eu vou mostrar pra vocês a periculosidade dele aí ó Olha lá ó, 600 cilindrados, motor de 150 Tão gastando galera, não sei não, não sei quanta cilindade que tá não Nem vou perguntar também não, que não gosto não Isso aí é segredo de justiça Então pessoal, o que nós vamos montar aqui Até o Renan tava até rindo aqui comigo agora mesmo Aqui é segredo também tá pessoal A gente andou falando aí umas coisas aí e tal, 190 Mas mudou agora, mudou agora a expectativa aqui do motorzinho Né, esse motor aqui pessoal, é o motor daquela titã preta que vocês viram aqui ó Né, essa daqui ó Então O cabeçote já fiz né, tá pronto aqui Levei lá em Cachoeiro pra fazer um trabalho aqui na câmara Entendeu? Que aqui a retífica aqui tá mais fraca que eu Dentro de uma retífica, não consegui fazer isso daqui Renan? Ficou pro caso Falar a verdade Aí eu tive que ir lá em Cachoeiro pra poder fazer Porque o Ramon também não faz Então pessoal Essa parte aqui De Mostrar Fechando a parte de baixo aqui Eu nem vou mostrar isso mais não Tá, já tá enchendo o saco aí já Nós vamos partir Vamos fechar essa parte de baixo E depois a gente vai voltar aí com a parte de cima E finalização, beleza? Não vai enrolar muito com esse vídeo não galera Não vai enrolar muito não Mas eu penso que vocês deixam o like aí pra poder estar ajudando o vídeo Tá? E daqui a pouquinho a gente volta aí Tchau 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 Eu quero ver Legenda por Sônia Ruberti 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 Então o que acontece é o seguinte galera, se depois essa embreagem aí se acontecer dela dar algum problema, ficar deslizando, que eu acho que é quase 100% de certeza que ela vai deslizar, aí o que acontece, depois eu vou ter que abrir para poder trocar a peneirinha, para limpar a peneirinha e aí a gente já vê o que faz, mas que eu vou sofrer muito com essa embreagem eu tenho certeza que eu vou, daí é notável, certeza que eu vou sofrer com ela, bastante, notável que eu vou sofrer com ela, então eu vou dar uma parada aqui agora, a junta ali já deve estar bem seca, tem uns 10 minutinhos mais ou menos, uns 15 minutinhos, então daqui a pouco reaperto aqui né, dou o reaperto e a gente volta, não vai cair nada aqui não, vamos lá, daqui a pouquinho a gente já volta, vamos montar aqui agora, vamos lá, vamos lá botar a trava o comando aqui pessoal que eu não botei ainda mas eu não botei a trava botar a trava então eu não botei aqui galera a gente está usando um comando do julio né do julinho lá comandinho até muito top muito top aqui mesmo quem conhece o comando do julinho lá sabe que o comando do julinho é um comando de madeira lá e aqui tem que estar no ponto né galera se não a gente monta fora de ponto não pode montar fora de ponto não pode montar fora de ponto dá ruim galera pode montar fora de ponto é pessoal está chegando aí pertinho dos 100 mil inscritos né pertinho 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 pessoal tem muitas coisas que as vezes a gente dá vontade de mostrar e tal tem muita gente aí que não merece não pessoal muita gente que não merece sinceramente muita gente que mesmo a gente ajudando e tal fazendo por onde ajudar as pessoas tem gente que ainda está criticando né sei que a gente sei que a gente não consegue agradar todos de maneira nenhuma mas tem gente que critica sem sem nada entendeu sem ter motivos para criticar mas é a vida né nem Deus nem Jesus agradou todo mundo tem homens aí que estão insatisfeitos com o que é e mulheres que estão insatisfeitos com o que é então nem Jesus agradou todo mundo nem Deus agradou todo mundo em si mesmo tem que apertar tá pessoal tem que apertar legal pra não ter problemas de vazamento se não apertar aí o trem vai deixa eu ver se tá pegando lá agora já não tá pegando não agora tem que levantar o trem aqui agora tem que levantar o trem aí tá bom pegando ainda não levanta mais aqui agora tá agora tá mais ou menos agora tá mais ou menos subi aqui isso aí agora acho que tá dá pro pessoal tem que botar mais de longe né ver se que é melhor isso aí dá uma visão melhor pra galera e ó botou os dois parafusos aqui da lateral do cilindro vamos apertá-lo também tem que apertar os dois parafusos da corrente de comando só tomei sofi de Deus então vou dar uma parada aqui agora vou tomar um café porque a barriga está roncando aqui estou até com medo então galera voltando aqui eu já coloquei aqui o tensor da corrente de comando e agora nós vamos dar a regulagem de válvula ver aqui o ponto certinho e agora nós vamos fazer a regulagem de válvula é um comando que pede aqui 10, 12 vamos ver como que vai ficar esse moço creio que creio que deve dar bom tá galera esse comandinho aqui deve dar muito bom vou deixar até um pouquinho mais justo do que isso pelo seguinte fato a a junta ela deve ceder um pouquinho e tal e deve começar a bater um pouquinho de válvula então nós vamos deixar um pouquinho mais justo né tá passando mas porém bem justo vamos pegar 12 agora colocar 12 8 é 10 na escape e 12 na admissão 10 na admissão e 12 na escape vou deixar um pouquinho mais justo justamente pra isso depois nós vamos dar outra regulada né um pouquinho apertado demais tem folga mas tá um pouco apertado então vamos dar uma folgadinha pouca isso ver se agora passa tá apertado ainda e agora vai agora filé concluído aqui tá galera como vocês viram aí na hora que eu estava gravando né o meu a minha câmera o cartão SD encheu né vocês viram aí que o cartão SD encheu e não tive como mostrar nem a regulagem de válvula eu não tinha percebido né mas o motor já tá pronto fiz uma regulagem aqui tá é eu não tive nem como mostrar pra vocês qual foi a regulagem que eu fiz pois a minha câmera estava retirando os vídeos né agora nós vamos pra moto né vamos colocar a vela aqui e vamos pra moto e no próximo vídeo galera a gente vai estar mostrando aí ela ligada pra vocês beleza eu peço que vocês deixem um like aí se inscrevam no canal se você está chegando agora vamos lá valeu fique com Deus aí até o próximo vídeo vencedor eu sou vencedor pra chegar aqui só Deus sabe o que fazer mano só eu sei vencedor eu sou vencedor pra chegar aqui só Deus sabe o que fazer